E aí, vai gostar da minha terra? Recife, Recife. Recife é encantador. Essa é a primeira vez que eu vim pra cá, eu sentia uma energia muito forte. E assemelho muito com o Mariano Suassuna, que é um grande mestre da liberação do teatro. A vez que eu chego aqui e fico durante um tempo... É... Recife é lindo. Uma terra que tem que ter energia muito boa e que me recebeu de uma vaga extraordinária. O cara chega em 4 dias e conhece o Poço de Galinhas. Natal viva! Tempo de manhã, é sorte. É sorte. Passei, Fortaleza, Salvador. A gente só conheceu o Poço de Galinhas e é melhor do que tudo isso. É... Bom, eu tô feliz. Tô feliz com a terra. Tô feliz de estar com o meu brother na Natinha. Foi uma cena aí. Foi bom durante o meu lugar, durante o trabalho. Achando esse homem que a gente trouxe. É isso aí. Tô feliz. É isso.